Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que me dá um prazer enorme de apresentar, porque é um programa de utilidade pública e que só poderia ir ao ar aqui na TVE. Eu já quero aproveitar para agradecer a equipe técnica da TVE e a equipe diretiva também da TVE pela oportunidade de estar aqui fazendo esse programa para vocês. Eu estou aqui e o meu convidado está bem longe daqui. Então, se une todo mundo e se faz um programa para que vocês não percam a oportunidade de assistir o Consumidor em Pauta. Esse programa pode ser, as perguntas que vocês nos mandam, as perguntas que vocês fazem, podem vir através do nosso e-mail, que está aí na tela, podem vir através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela, ou também podem vir através de vídeo. Vocês pegam o celular, colocam nessa posição aqui, posição horizontal, e perguntam sobre as coisas que vocês querem saber. Você diz o nome, a cidade de onde está falando e pergunta sobre qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa diariamente, de segunda a sexta-feira. Se você, você pode assistir esse programa também na página TVE ao vivo, pode assistir também no YouTube, que é daqui a um dia ou dois, o programa já estará no YouTube. Eu quero dizer a vocês também que esse programa estará sendo reapresentado amanhã, às 8h15 da manhã. Se você ficou com qualquer dúvida a respeito da resposta, por favor, 8h15 da manhã, o programa já está no ar, para que você assista a tudo e veja o que responderam efetivamente. Bom, já falei demais, agora eu vou falar de menos, não? Não, vou falar mais, mais e mais, porque o assunto de hoje é extremamente importante. Hoje nós temos direito comercial e eu vou ter o prazer de conversar aqui sobre investimentos. E isso é um negócio extremamente importante, investir. Então vocês podem perguntar sobre qualquer coisa, sobre investimento. Mas eu vou conversar aqui com o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortos. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui novamente, contribuindo e podendo esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores. Que bom, João. Toda vez que vocês vêm aqui, qualquer uma pessoa representando o Grupo Fortos, realmente as pessoas ficam encantadas com aquilo que vocês falam, porque realmente são assuntos de extrema importância. E hoje não vai ser diferente. Investimentos. O pessoal está investindo muito, investindo pouco durante essa pandemia. Como é que está acontecendo aí, João? Então, Machado, respondendo a tua pergunta sobre se nesse momento tem muitas pessoas que estão investindo bastante. Temos, na verdade, muitos investimentos em empreendimentos, em construções. Tu vê, assim, uma parte da população reinvestindo muito nas suas residências, em seus imóveis, olhando para dentro de casa, mudando o imobiliário. E tem as pessoas que tinham alguns recursos para investir, para construir algum investimento. Então, hoje tem um público cada vez maior investindo um pouco mais em ações. A cada ano que passa, mesmo em pandemia, com a renda fixa está muito baixa, há em torno de 2,5% ao ano, e a atuação está em torno de 3,5% a expectativa. Então, muitos investidores estão procurando alternativas de investimento e indo um pouco mais para o mercado de ações. Está bem, João. Vamos, então, iniciar as nossas perguntas, porque as perguntas são grandes, são muitas, e elas tratam exatamente desse assunto que nós começamos a conversar com o João aqui no programa, que é investimento. A dona Jusciane, aqui de Protasio Alves, poupança ainda é uma aplicação segura? Se houve tanta dificuldade de recursos do governo, que é o garantidor, poupança é adequada para quem? Bom, boa noite, Jusciane. Agradeço pela pergunta. A gente pode se trazer muitas dúvidas, que é essa dúvida, com certeza, de muitas pessoas. Na verdade, o fundo garantidor não tem relação com o governo, porque o fundo garantidor é uma organização civil sem fins lucrativos e que é mantido pelos bancos e instituições financeiras, em que eles destinam um percentual de depósitos para o fundo garantidor. Então, ressaltar, o fundo garantidor garante até 250 mil reais por CPF e por instituição. Então, se você tem, hipoteticamente, 300 mil reais, se você quer ter uma segurança adicional, você investe 250 mil no banco e 50 mil em outro banco. O fundo garantidor garante até 1 milhão. Você pode aplicar 250 mil reais em quatro bancos e o fundo garantidor vai garantir até 1 milhão de reais. Claro que isso, a possibilidade de isso acontecer é muito remota, de quatro bancos terem problemas ao mesmo tempo. E o nosso sistema bancário, hoje, ele teve muitos aperfeiçoamentos ao longo dos anos e é um sistema muito seguro. O Banco Central fiscaliza bastante as instituições financeiras. E o fundo garantidor é essa garantia adicional. E o fundo garantidor não garante somente a poupança. Ele garante depósito à vista, garante CDBs, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras de crédito imobiliário, as LCIs, letras de crédito do agronegócio, as LCAs. E hoje, Dona Luciana, as aplicações, tem outras aplicações com o mesmo risco de poupança, pagando quase o dobro que a poupança. Então, é importante saber que não tem relação com o governo, o melhor governo que garante, sim, que esse fundo é mantido pelas instituições financeiras. E que, hoje, também existe no mercado outras opções de investimento com a mesma característica de segurança de renda fixa que a poupança, com o rendimento, hoje, pagando quase o dobro que a poupança. A próxima pergunta, João, é da Dona Mara. E a Dona Mara mora aqui em Porto Alegre. Ela conta o seguinte. Tenho uma aposentadoria do INSS e uma pensão de meu ex-marido, que era militar. Meu perfil é bem moderado e organizo meus gastos de modo a sobrar sempre um quarto do valor. Estamos falando de uma sobra de mais ou menos mil reais. Sou perfil para alguma aplicação? Pergunta a Dona Mara. Então, boa noite, Dona Mara. Primeiramente, parabenizo por ter disciplina, estar conseguindo manter uma disciplina financeira e guardar parte dos seus rendimentos. Isso é muito bom. Mas o mais importante do que o volume que você está guardando por mês é entender, por exemplo, o tempo que você vai precisar desse recurso. A liquidez. Você vai precisar desse recurso daqui a 30 dias ou daqui a dois anos, por exemplo. E também entender a sua sensibilidade ao risco. Vamos supor que se esse investimento cair em um mês, menos 5%, menos 10%, como é que o pessoal vai administrar o seu coração nessa volatilidade dessa aplicação? E também entender os objetivos dessa aplicação. É uma viagem? É uma compra de imóvel? É uma poupança que você vai fazer para acumular e daqui a pouco destinar uma parte para os netos? Então, o importante é só entender os objetivos. Como esses objetivos foram de longo prazo e o seu perfil for conservador, há uma alternativa hoje que a gente está recomendando são títulos públicos que mais IPCA, que garante um arrendimento acima da informação. João Custódio, da diretora executiva do Grupo Fortos, o Rafael de Carlos Barbosa, quer saber o seguinte, no mercado de ações, é correto supor que as empresas de saúde sejam as mais rentáveis dentro do atual cenário? Por que? Pergunta o Rafael de Carlos Barbosa. Boa noite, Rafael de Carlos Barbosa. Também obrigado pela pergunta. Bom, as ações são em renda variável e uma parcela representativa do ativo de uma empresa. Ou seja, quando se compra uma ação, está ocupando em participar do negócio daquela empresa e do mercado onde ela atua. No mercado de saúde, temos empresas com bom desempenho e empresas com desempenho não tão bom. A compra deve sempre considerar o cenário que o cenário pode mudar a qualquer momento. E pode mudar o negócio ou pode mudar o mercado. Então, por isso, as ações têm grande volatilidade e também trazem junto grandes oportunidades, mas com os riscos proporcionais. O importante é o acompanhamento do mercado das informações da empresa e o auxílio do especialista. Então, no mercado de saúde, tem empresas que vão muito bem no momento e tem empresas que não vão tão bem. Então, o importante é sempre analisar o negócio, os indicadores da empresa e o mercado que ela está participando. A pergunta agora é do senhor Ayrton, que mora na cidade de Viamão. Ele fala num assunto aqui que é realmente para nós que somos aposentados, para meu celular vive cheio de esses anúncios. Sou abordado, para não dizer invadido, empresas financeiras que oferecem empréstimos. Como devo proceder para, pelo menos, avaliar uma possibilidade? O que devo considerar além do juros? Bom, boa noite, senhor Ayrton. Realmente, isso, às vezes, acaba sendo um pouco inoportuno, essa quantidade de ligações. E acho que, no primeiro momento, senhor Ayrton, deve avaliar a necessidade ou não de empréstimo. Porque o pessoal que está ligando, ah, vou conseguir um crédito aprovado de 10 mil, de 5 mil, de 20 mil. Você não quer esse dinheiro? Bom, a gente tem que entender primeiro se a gente realmente, nesse momento, precisa desse dinheiro. Se a gente precisa, por exemplo, estamos usando lá o portativo do cartão de crédito, estamos lá utilizando cheques de crédito especial, com certeza, analisar uma alternativa de crédito com uma taxa muito melhor é uma excelente opção. Também, se perguntou no finalzinho, que devo considerar além do juros? Outras taxas estão juntas. Às vezes, tem taxas das famosas TACs, TACs de abertura de crédito. Então, por isso, é importante perguntar, numa simulação, qual é a taxa efetiva? Às vezes, oferece uma taxa lá de 2%, por exemplo, e a taxa efetiva é 2,6. Porque tem esses outros custos, como, por exemplo, a taxa de abertura de crédito, que acaba aumentando o custo total da operação. Então, conversar, às vezes, com consultores que atendam várias empresas, se você realmente está precisando, no momento, analisar o mercado, conversar mais com uma empresa. Às vezes, tem consultores que já trabalham com várias empresas e eles conseguem analisar quais são as alternativas e taxas disponíveis no mercado. João, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas ele é breve mesmo. É só o tempinho da gente tomar um gole d'água. A gente vai e já volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. Eu estou conversando aqui com o João Custódio, que é um diretor executivo lá do Grupo Fortos. Portanto, ele está falando sobre algo que interessa muito a todos nós. Ele está falando em investimento. Aliás, o senhor Dalmo, de Lajeado, ele diz que leu que os Estados Unidos estão implementando um dos maiores planos de retomada econômica. E ele quer saber se é recomendável em investir em empresas americanas. É recomendável, João? Bom, vamos lá. Vamos responder. Obrigado. Boa noite, senhor Dalmo. Obrigado pela pergunta. Para quem está começando no mercado de ações, investir em uma parcela da sua poupança em ações, o melhor é iniciar a investir em empresas brasileiras. porque o nível de informações para a tomada de decisão estão mais disponíveis e mais acesso. Por exemplo, acontece um fato relevante em uma empresa em que ela comunica ao mercado hoje que vai fazer uma ampliação do número de lojas. Ou acontece um fato relevante que é a troca de um presidente de uma organização. ou ter uma informação de indicadores. As empresas brasileiras têm que informar o mercado os seus indicadores financeiros, as demonstrações contábeis, e tem informações que os indicadores pioraram. Isso são tudo fatos que podem impactar no preço da ação. Uma ação nos Estados Unidos você tem que estar atento e acompanhando com maior frequência diariamente as informações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Você tem que estar tendo um mês avançado, tem que estar acompanhando os canais de notícias americanos para estar atento e tomar a decisão na hora certa, seja de comprar ou seja de vender. Então, eu te encomendo para quem quer investir em ações nos Estados Unidos, aquele investidor que já tem um pouco mais de experiência, uma alternativa de investimento aqui na Bolsa Brasileira, na B3, tem os chamados BDRs, que uma tradução seria o Certificado de Depósitos de Valores Imobiliários, que são representações das empresas externas no Brasil. Então, muitos investidores também optam por investir em ações no exterior, em mandar recursos para o exterior, tem outros propósitos, tem outros propósitos, por exemplo, de sucessão patrimonial, de proteção patrimonial, tem outros motivos também para investir no exterior, mas que a gente entende e recomendo para quem está começando, que comece a investir nas empresas brasileiras, tem excelentes oportunidades e, claro, tem que estar atento também às informações que estão mais próximas do nosso dia a dia. A próxima pergunta é do Sr. Emerson, de Sapucaia do Sul. Já simulei mais de uma vez o cancelamento do meu plano de saúde e ele botou entre parênteses aqui mais de mil reais para investir com o compromisso de não usar esse valor que não seja para a saúde. Mas a sensação de saber que o dinheiro é meu é muito boa. não sei avaliar o risco, diz o Sr. Emerson, lá de Sapucaia. E daí, João? Boa noite, Sr. Emerson. Essas são dúvidas de muitas pessoas que vêem aquele dinheiro entrando no plano de saúde, faz esse dinheiro, se eu estivesse guardando esse dinheiro, poder estar investindo. Então, é importante ter uma coisa, que boa parte do valor do plano de saúde que ele está te cobrando tem relação é como se fosse um seguro que o maior fio está a parte de internação. Então, pode sim ser uma estratégia de você guardar esse dinheiro, analisar a sua predisposição ao risco, que é praticamente esse impacto comportamental nessa variação positiva, negativa das ações, e também ter essa proteção do dinheiro investido. mediante esse entendimento deve-se fazer escolhas de ativos de acordo com o seu perfil e com alta liquidez, porque se você precisar do dinheiro numa necessidade de saúde, esse dinheiro tem que estar disponível para você sacar. Então, essa questão da liquidez é importante. Mas, é importante também outro ponto analisar, analisar é o seguinte, se você precisar de uma questão inesperada, espero que não aconteça, mas precisar ficar 60 dias internados numa UTI no hospital, é isso que está falando de algo de torno de 300, 500 mil reais. então, esse é um ponto que você se precisar esse seguro, o plano de saúde é praticamente um seguro, que boa parte, vamos supor, desses mil reais aí, algo em torno de 70%, 80% somente do custo do plano está relacionado com a internação. Então, essa questão é importante você analisar na tomada dessa decisão de não pagar o plano e guardar esse dinheiro. Então, eu espero ter cumprido com a tua decisão. O senhor Carlos mora na cidade de Capão da Canoa. Ele diz o seguinte, não sou investidor, mas leio sempre que quando o rendimento do capital é alto, a segurança é menor. Tem um ponto de equilíbrio para facilitar a vida de quem não pode perder dinheiro? Bom, acho que ninguém pode perder, mas em todo caso, vamos lá, João. Boa noite, seu descaso, também agradeço a sua pergunta, e essa é uma questão importante, como é que a sua relação com o risco e a forma de como equilibrar isso? Acho que é uma forma para quem está começando é conversar com o especialista para poderem auxiliar na forma de balancear a sua carteira, de como achar essa melhor, esse balanceamento de acordo com o seu risco. Então, o Fio Conservador tem lá 95% dessa carteira em renda fixa e 5% em ações, ou nada em ações, porque o moderado já tem lá na sua carteira 10%, 20% em ações e 80% em renda fixa para proteger. E o perfil agressivo já tem uma participação muito maior em ações. Acho importante das pessoas começarem a se interessar e as perguntas estão chegando, mostra isso, e as pessoas estão se interessando mais com essa questão do mercado das ações porque hoje a renda fixa está rendendo 2,5%, em torno de 2,5% ao ano de rendimentos. E uma carteira bem administrada, em média, está dando em torno de 20% ao ano. Então, a diferença é muito grande. Claro que, para isso, tem que estar uma pessoa bem assessorada e acompanhar esse mercado. Então, isso pode ter contribuído, existem formas de reduzir esse risco. Por exemplo, se você investe em ações, você não investe em ações num único segmento. Então, uma das estratégias dos consultores, de nós consultores, é de fazer esse balanceamento das aplicações de não botar aquela história de todos os ovos da mesma cesta, ou no mesmo segmento. Então, você faz um balanceamento que é uma forma de proteção de risco. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui, meias particulares, mas já está mais aqui dentro do assunto também. Essa tal de criptomoeda pegou no Brasil, como funciona exatamente os valores envolvidos, a mim, pelo menos, me parecem tão irreais? Como é que está essa situação da criptomoeda? O que é e o que vale isso, João? Bom, as criptomoedas realmente, o interesse de pessoas investindo em criptomoedas tem aumentado, mas eu destaco aqui que tem um risco muito alto, não é o mercado regulamentado. Então, por exemplo, quando uma empresa que consegue ter a autorização da CVM, da B3, para poder fazer um avanço, abrir o seu capital na Bolsa de Valores, ela tem uma série de ritos e regulamentos e padrões a serem seguidos para que ela consiga fazer isso. Ela tem que ter uma auditoria externa, ela tem que ter uma transparência, ela tem que ter governança, ela tem que disponibilizar disponibilidade de informações trimestrais. Então, tem uma série de regras e tem uma fiscalização da Bolsa de Valores para acompanhar isso. Então, de alguma maneira, isso acaba dando uma maior segurança, porque aquela empresa está seguindo uma série de procedimentos da Bolsa de Valores. A criptomoeda, não. A criptomoeda não é um ambiente regulamentado. Não tem... O nível de informação dela é muito pouco. Então, eu, para quem já é mais experiente no mercado de ações, que trabalha mais com isso e quer colocar um pequeno percentual em criptomoeda, então, a gente coloca e sugere que, se quiser, põe um percentual baixo do seu investimento total, porque é um mercado muito volátil e não regulamentado, então, com alta variação e alto risco. Então, eu não sou ainda, eu não sou a pessoa que orienta os nossos clientes a investir em criptomoedas. Tem muita gente investindo, tem gente que vem, tem muita gente que perde, então, eu não, realmente, eu não, eu tenho muito receio em orientar alguém a investir em criptomoedas, porque é muito poucas informações disponíveis. João Custódio, diretor executivo do Grupo Fortos, esteve aqui conosco tratando de investimento. Lembrando, agradecendo ao João pela presença aqui no programa e pelos crescimentos que prestou a todos nós, eu quero convidá-los para que amanhã, quinta-feira, e sejam de volta aqui, seis horas da tarde, eu vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. One, two, three, three, zero, oftentimes, as bestas e AA atции, seis, aра, e aerns, e pêica, e a sra,